Se você pensa que os únicos veículos de trabalho da Volkswagen equipados com motores refrigerados a ar foram a Kombi, Saveiro e o raro Volkswagen Type 147 alemão, se enganou. Houve também uma espécie de pequeno caminhão fabricado pela marca alemã com motor boxer arrefecido a ar, mas foi oferecido somente em alguns países em desenvolvimento, que necessitavam de utilitários que fossem baratos, robustos, extremamente simples e fáceis de montar, já que esses países não tinham condições de estabelecer uma indústria automobilística. E foi produzido de 1976 até 1979. Hoje o utilitário é considerado um dos modelos da Volkswagen mais raros do planeta, visto que foram produzidos no total apenas 6.200 exemplares, e a maioria foram sucateados. Mas você conhece a sua origem e todos os detalhes desse curioso caminhão com motor boxer refrigerado a ar? Sabe em quais países ele foi oferecido? É isso que você vai ver nesse vídeo. Para entendermos a história do EA489 Basis Transporter, o nome oficial do caminhão da Volkswagen, que em alemão significa transporte básico, precisamos voltar no início da década de 70, época que muitas montadoras começaram a fabricar utilitários mais simples e de baixo custo para países pobres, já que uma mecânica mais complexa sairia mais caro para manter e faltaria mão de obra especializada para fazer a manutenção nesse tipo de veículo. E nisso a Volkswagen tinha uma vantagem incontestável, já que o Fusca a essa altura era um sucesso mundial, principalmente em países em desenvolvimento, graças a sua robusta e simples mecânica arrefecida a ar. Ou seja, o mundo inteiro já estava bem acostumado a lidar com o seu motor boxer, muito fácil inclusive de consertar caso ocorresse algum problema. Foi aí que a Volkswagen alemã idealizou para esse tipo de mercado o EA489, visando principalmente o baixo custo e a extrema simplicidade, da parte mecânica até o seu design. Obviamente não era para ser bonito, e sim funcional, e o mais barato possível. A ideia da empresa era enviar kits apenas com o motor, chassi e transmissão, com instruções para montagem e fabricação da cabine, que seria bem simples e rápida de montar, com chapas de aço planas e vidros também planos, possibilitando que ela fosse fabricada localmente, facilitando também a troca de alguma peça caso necessário. O pequeno caminhão seria lançado em 1976, sendo produzido na fábrica da Volkswagen alemã em Hannover, na Alemanha, mas ele não seria vendido por lá, e sim exportado em regime CKD para países como Indonésia, onde era chamado de Volkswagen Mitra, Turquia, sob o nome de EA489, e Filipinas, onde era vendido como Volkswagen Track Bayan. Uma curiosidade é que o Volkswagen Mitra não seria exatamente igual aos outros modelos, por lá ele ganharia uma cabine baseada na Kombi, que por sua vez exibiu uma grade, mais precisamente entre os faróis, já que o motor continuaria sendo instalado na dianteira, como no EA489 original. Na Turquia, assim como na Indonésia, o utilitário receberia uma cabine baseada na Kombi. Ele também seria fabricado no México a partir de 1977, onde receberia a denominação de Volkswagen T200, mas ficaria conhecido como hormiga, que significa formiga em espanhol, e faria um enorme sucesso por lá. Inclusive a versão mexicana teria o motor instalado embaixo da cabine, e não na dianteira como nos demais modelos. Os planos para a fabricação da sua cabine que vinham nos kits previam até mesmo que os arcos das rodas tivessem linhas retas, ou seja, as curvas no modelo praticamente não existiam, a não ser nas rodas, faróis, e no logotipo Volkswagen na dianteira, que por sua vez era o único item decorativo do seu exterior, tamanha a simplicidade do projeto. O chassi utilizado era do tipo escada, bem simples, dotado de longarinas. Já a sua suspensão dianteira era por barras de torção com braços triangulares, e a traseira por eixo rígido com feixe de molas semi-elípticas. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, assim você nos ajuda a continuar produzindo mais vídeos como esse. Tudo no utilitário foi pensado para ser extremamente simples, fácil e rápido de montar, desde as chapas de aço planas até os vidros planos. Além disso, para diminuir custos havia apenas um limpador de para-brisa. Para se ter uma ideia, o seu interior nem ao menos tinha um painel de instrumentos. Existia somente um único console localizado na frente do banco do motorista, que continha um botão interruptor do farol e um único mostrador, com informações como velocímetro, odômetro total e luzes espias. Além disso, os bancos também eram bem simples, e podiam levar até três ocupantes. Na parte mecânica, o pequeno caminhão vinha equipado com um motor 1600 Boxer arrefecido a ar de 45 cavalos, montado na dianteira, que era acoplado a um câmbio manual de quatro marchas, tendo inclusive tração dianteira. A velocidade máxima que o EA489 atingia era de cerca de 85 km por hora. Ele podia ser usado como caminhão baú, picape e até mesmo ambulância, sendo um veículo bastante versátil. Quanto às suas dimensões, o utilitário media 4,10 metros de comprimento, 1,70 de largura, 2 metros de altura e entre-eixos de 2,39. O pequeno caminhão pesava cerca de 1.290 kg, e sua capacidade de carga era de uma tonelada. Um fato interessante é que uma empresa da Finlândia chamada Mihuri Group construiu um caminhão baseado no modelo da Volkswagen, denominado como Tail, sendo fabricado as 200 unidades desse modelo, e alguns inclusive foram exportados para países da África. O México foi o país em que o caminhão rústico da Volkswagen mais fez sucesso, e foi o único lugar em que ele foi fabricado além da Alemanha, sendo produzidos por lá de 1977 até 1979 cerca de 3.600 exemplares, enquanto a Volkswagen na Alemanha fabricou cerca de 2.600 exemplares. Aliás, pouquíssimos foram montados no Velho Continente, já que a maioria eram fabricados em forma de kit desmontados para serem montados localmente, sem contar a cabine, que também era produzida localmente. No México, o Hormiga, apelido que o caminhão recebeu por lá, foi transformado até mesmo em motorhome. Hoje alguns ainda resistem e rodam no país, visto que peças de Volkswagen antigos no México é o que não faltam, já que o próprio Fusca saiu de linha por lá apenas no ano de 2003. A sua raridade se deve principalmente pelo fato de que a maioria desses utilitários foram utilizados para trabalhos pesados até virarem sucata, visto que praticamente ninguém dava atenção à manutenção desses veículos, e quando ele não podia mais exercer a sua função, o caminhão era simplesmente descartado. Apesar de serem extremamente simples e não oferecerem conforto algum, eram veículos robustos, baratos, práticos e muito versáteis, desempenhando com maestria o seu principal papel, que era de ser um veículo simples para trabalho, e ajudou muitas pessoas em períodos conturbados a ganharem a vida. E você, já ouviu falar desse modelo? Deixe aqui nos comentários. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que gosta de Volkswagen, com certeza ela vai gostar muito de conhecer esse caminhão curioso com motor boxer. Agora, se você quiser conhecer a versão mais rara do Volkswagen TL no Brasil, confere esse vídeo que está aí na sua tela. Lá você vai conhecer todos os detalhes dessa rara versão esportiva que inclusive poucas pessoas sabem que existe. Um grande abraço e até o próximo vídeo.